Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Bem-vindos ao podcast do Unicamp Ventures, o grupo das empresas filhas da Unicamp. Eu sou a Vanessa Sensato, da Inova, e a cada programa vou trazer novidades das empresas fundadas por nossos alunos e ex-alunos. Antes de começarmos nossa conversa, preciso esclarecer que, infelizmente, nós tivemos problemas na captação de som e não conseguimos entregar o áudio na qualidade que gostaríamos. Mas o tema de soft skills é tão recorrente no nosso meio e a conversa foi tão interessante que decidimos manter o episódio. De antemão, pedimos desculpas pelos problemas de captação que tivemos durante a gravação. Olá, pessoal. Bem-vindos ao primeiro podcast do grupo Unicamp Ventures em 2021. Nesse quinto episódio, vamos conversar sobre gestão de talentos, um tema essencial para garantir o sucesso das empresas e, ao mesmo tempo, garantir que os colaboradores se sintam motivados e realizados em suas carreiras. Dentro desse tema, um ponto super importante é entender o papel da construção de habilidades comportamentais e de habilidades técnicas nos times, o que a gente acaba chamando de soft skills e de hard skills. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos a Carla Borges, Red de Pessoas na CIT. A Carla é formada em Psicologia pela PUC Campinas e pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, Vanessa. É um prazer estar aqui com vocês. Convidamos também João Bizarre, ex-aluno da Unicamp, formado em Engenharia Mecânica e co-fundador da Startup Skill Hub. Antes de empreender, o João trabalhou por três anos como Red de Estratégia no LinkedIn para a América Latina. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Vanessa. Prazer estar aqui com vocês hoje. Para começar, nós sempre pedimos para os nossos convidados fazerem um pitch apresentando a empresa e falando um pouco sobre a sua própria experiência. Vamos lá? Carla, você pode começar? Vamos lá. Bom, a CIT, a gente fala que é uma das filhas da Unicamp, né? Então, é um prazer mais especial estar aqui com vocês, né? A gente tem uma conexão muito próxima aí, através do César Gombro, principalmente, né? O nosso CEO. E a gente fez 25 anos esse ano, né? Com muito orgulho. E a CIT, né? Ela é uma parceira, uma grande parceira de grandes marcas brasileiras, não só, né? Marcas multinacionais, nessa jornada de transformação digital. Então, no fundo, a gente atua junto dessas empresas, pensando em estratégia, falando de tecnologia, implementando muito design para gerar impacto nos negócios, né? Então, esse tem sido o foco da CIT. Na verdade, a CIT é uma empresa que privilegia muito longas carreiras, porque é disso que a gente vai falar hoje, mas uma empresa onde o pilar pessoas é extremamente fundamental, é central na nossa estratégia. E eu fui uma das que entrei como estagiária. Estou aqui há quase 20 anos e tenho muito orgulho. Nossa, que legal! Minha carreira aqui dentro, né? Parabéns! Legal! João, conta pra gente um pouquinho sobre a Skill Hub e sobre sua trajetória. Legal! Começar falando sobre a minha trajetória. E, bom, até pra quem tá escutando o podcast, tá se perguntando de onde é o meu sotaque. Eu nasci na Bahia. Então, saí de Salvador quando tinha 18 anos. Me formei na Unicamp, engenharia mecânica. Fiz minha carreira em consultoria de estratégia. Depois, fui pro LinkedIn ainda na área de estratégia, mas mais na área de talent. Que é a área que vende soluções pro RH. E foi nessa área que surgiu a ideia de montar a Skill Hub. Então, a Skill Hub surgiu tem mais ou menos um ano. Então, pouco antes de começar a pandemia. E a gente funciona como uma plataforma que conecta empresas, pessoas e provedores de conteúdo. Justamente no sentido de ajudar as pessoas a se desenvolverem, se tornarem protagonistas do seu desenvolvimento. E, pra mim, é super legal estar aqui, porque eu também sou filho da Unicamp. E sou muito grato a tudo que eu aprendi na Unicamp. E, principalmente, alguns soft skills, que eu acho que também é um dos temas que a gente vai falar hoje. Que me ajudaram muito na minha carreira nesses últimos anos. Legal, João. O João já esteve com a gente um encontro no Unicamp Ventures aí. Já conversando um pouquinho sobre esse tema. Só que, na época, não era gravado. Então, agora a gente convidou novamente ele. Convidou a Carla pra gente bater esse papo. Gente, vamos começar falando um pouquinho sobre o que são as soft skills e o que são as hard skills. E como as empresas auxiliam que seus times desenvolvem, tanto uma quanto a outra. Acho que é uma doação importante, certo? É, se fala muito das duas coisas. E eu acho que o importante é a gente navegar por todos esses conceitos. Pra que a gente tenha um profissional mais completo. Eu gosto muito de falar que é sobre talentos. Então, não é sobre ter profissionais perfeitos que dominam tudo e são bons em tudo. Então, eu acho que cada vez mais os modelos organizacionais que combinam, na minha visão, com essas empresas que estão à frente, quando a gente fala de pessoas, passam pelo conceito da complementariedade. E a gente vem trabalhando isso muito forte na C&P. Então, é sobre aquilo que a gente tem de melhor, formato com o que o outro tem de melhor e assim a gente vai avançando, né? Mas ainda assim, claro que individualmente é importante a gente trabalhar essas duas coisas. Quando a gente fala do hard skills, a gente está falando mais das habilidades que a gente fala comprovadas, né? Por formação, diploma, certificação, testes. E que a gente consegue naturalmente desenvolver através de mesmos mecanismos, né? Cursos, enfim, ferramentas, né? Então, parece, por isso talvez fique tão natural, tão mais natural de se falar de hard skills. Ainda assim, eu acho que o João vai me ajudar. A gente tem um desafio enorme nas empresas de prover soluções que suportem as pessoas, ainda que elas tenham que ser protagonistas, né? Mas a empresa também tem um papel aí parceiro. Então, quando a gente está falando soft skills, a gente está falando mais de comportamento, atitude, a gente está falando sobre inteligência emocional, né? E isso se liga com o desafio de trabalho em equipe, comunicação, liderança, né? Conceito de resiliência, empatia, enfim. Muitas das coisas que a gente vem sempre discutindo, né? E depois a gente pode falar um pouquinho mais de como que, no momento que a gente está passando, esses temas ganham relevância, né? Então, a CIT mesmo rodou uma pesquisa recente e a gente viu lá o quanto soft skills fazem diferença nessa soma, tá? Eu gosto sempre de enfatizar isso. Mas eles fazem muita diferença nessa soma, a ponto de quando perguntado para as lideranças agora, ah, o que é que você destacaria nas pessoas? O que vem naturalmente é um tipo de habilidade que passa por essas habilidades de comportamento, atitude e tudo mais. Legal, né? Fazendo até o gancho com o que a Carla falou da pesquisa, que o pessoal ressaltou a importância dos soft skills, acho que a palavra-chave aqui é equilíbrio, né? Então, os hard skills são essas competências técnicas para se realizar atividade. Então, o que eu costumo dizer assim, os hard skills são importantes para o presente da empresa, os soft skills é o que vai garantir a longevidade. E vai muito em linha com a definição que a gente conversou, né? Os hard skills são as habilidades que você tem para executar as atividades hoje. Então, por exemplo, você precisa saber de controladoria, de contabilidade, direito penal. Se não tiver alguém na empresa que não sabe disso, a empresa não roda, né? Pode parar aí. Por outro lado, os soft skills é o que vai garantir que a empresa consegue se adaptar ao futuro, né? Então, quando a gente fala de soft skills, vai falar um pouco do LinkedIn, né? Os cinco soft skills mais procurados pela empresa eram criatividade, persuasão, adaptabilidade, inteligência emocional e tinha mais uma, que eu não estou lembrando agora, a colaboração. Eram essas cinco as mais importantes. Então, isso diz muito respeito em como você faz as atividades, né? Como que a empresa está preparada a se adaptar. E aí, fazendo o link também um pouco com a pandemia, né? O que está acontecendo agora, quando a gente fala de, no momento que a gente está vivendo, inteligência emocional e adaptabilidade, acho que, sem dúvida, são dois soft skills importantíssimos, principalmente no momento que a gente está. É, eu não citei, mas vou citar aqui, porque depois acho que a gente vai engatar para outras coisas. Mas o que a gente capturou passa pelo que você falou, né? Então, vou falar aqui as seis que apareceram, né? Então, inteligência emocional, primeiríssima, habilidade de comunicação, criatividade, resiliência, espírito empreendedor e gratidão. Nossa, legal. Foi o que a gente capturou. Interessante. Bem em linha aí mesmo com esse conceito que você está falando, porque a gente na CIT até chama isso do conceito de power, né? Que é um pedaço que a gente tem que desenvolver para, de fato, nos ajudar a pensar para frente. É bem isso que o João falou mesmo. E as empresas têm um papel muito importante em desenvolver esses soft skills, né? O primeiro ponto é justamente esse, é o diagnóstico, né? Esses são os gaps, onde que a empresa como um todo tem mais necessidade e, claro, isso deriva para cada pessoa, né? Porque cada pessoa tem necessidades específicas. Então, o primeiro passo é o diagnóstico. O segundo, a gente fala em motivação, a pessoa saber por que aquilo é importante. E o terceiro, que aí vai o desenvolvimento em si, né? E aí tem uma série de recursos. Tem cursos, tem artigos, tem webinars, tem podcasts, que é uma forma de se desenvolver também. Tem várias formas da pessoa desenvolver isso, mas passa-se primeiro a entender o que é mais importante para a empresa, para a organização, quais são os gaps. Eu vou emendar numa outra coisa. Eu imagino que para fazer esse diagnóstico é importantíssima a figura da liderança, né? Qual o papel da liderança na empresa e por que a gente tem, dentro das nossas empresas e organizações, que identificar esses líderes? O líder, eu acho que é o papel mais importante, principalmente quando se fala de soft skill, né? Porque o líder é quem dá o exemplo. Então, quando a gente fala da empresa, tem esses gaps. A gente está falando da liderança, tem esses gaps, sabe? Porque a empresa é mais do que o CNPJ, o escritório, o computador, o que está escrito ali na cultura. Então, passa muito pelo líder de entender quais são os skills necessários, né? E como dar o exemplo para as pessoas se desenvolverem, né? Então, diferente de uma hard skill, onde você faz um teste, faz uma prova e você consegue avaliar, os soft skills são desenvolvidos muito com base na percepção. Então, a percepção do líder, os feedbacks do líder, o coaching aí é muito importante. Eu gosto muito disso que o João falou também, né? Assim, a gente fala muito do liderar pelo exemplo, né? Assim, a empresa, a sua vivência vai ser naquele pedaço que você está. E se você vivenciar naquela sua área, não refletir o todo, a pessoa, esse outro, né? Ah, a empresa é assim, mas se não é o que eu estou vivendo, eu não vou conhecer. Para mim, a empresa vai ser aquilo que eu estou experienciando, né? Aquilo que eu estou vivenciando. E isso passa muito pelas lideranças que têm esse papel de linha de frente, de formação e de ser referência. É claro que a gente hoje coloca o líder num lugar diferente, né? Que é um lugar de construção, né? A gente na CIT tem trabalhado muito isso, né? A gente migrou do modelo tradicional de hierarquia para o modelo de adrocracia, que fala muito disso, né? De construção coletiva a partir de grupos, né? Que trabalham aliados ao mesmo propósito. Mas ainda que seja assim, principalmente para a gente potencializar aquela complementariedade que eu falei, esse grupo, ele tem esse papel de ser referência para as equipes que estão em formação. Eu queria conversar com vocês um pouco agora a respeito de rotatividade, sobre concorrência ali. A gente sabe que algumas profissões são, assim, escassas, o mercado vem brigando por alguns profissionais. Eu queria saber se vocês concordam a respeito disso e o que as empresas podem fazer nesse ambiente. O que elas podem, o que elas devem fazer para evitar alta rotatividade. É, assim, a gente fala, né? A história da corrida por talentos, ela é contínua, né? Quando a gente principalmente está falando de área de tecnologia, é um desafio constante, né? Principalmente quando a gente passa por jornadas de crescimento grande também, como a gente tem passado na CIT, nesse ano atípico. A gente estava falando disso numa reunião meia hora atrás, né? Esse ano atípico, onde a gente, ah, quase ninguém, onde a gente mesmo, né? Teve uma sensação de parada, a gente contratou 1.100 pessoas já, né? A gente estava fazendo esse recap. Então, assim, quando a gente está falando disso, principalmente se torna um desafio enorme, né? A gente vê muito, de fato, acontecer no mercado, né? Essas grandes ondas. Mas a gente não acredita que isso é sustentável quando a gente pensa numa perspectiva de crescimento sustentável. Então, o que a gente procura fazer, Vanessa, é focar muito mesmo no que a gente acredita. Na nossa estratégia, né? Que é uma estratégia focada em ser uma empresa que coloca as pessoas no centro, que trabalha cada dia mais para a gente ter uma liderança humanizada, né? Que fala de construção coletiva, de desenvolvimento e aprendizagem contínuos. Que fala, vem falando mais recentemente, né? Por conta de tudo que a gente está vivendo, de poder de escolha, de relações de confiança. Então, assim, a gente foca muito nisso e assim a gente tem conseguido, tá? Tanto nos manter atrativos, quanto ter uma empresa que é referência global em retenção, né? Então, a gente tem índices muito expressivos na CIP, quando a gente fala de retenção. Porque a gente acredita muito que a gente precisa vivenciar esses valores que estão na parede, né? Acho que assim, investir, ter bons índices de retenção, né? E a retenção, claro, reflete uma série de iniciativas que são feitas pela própria empresa. Hoje em dia está cada vez mais importante, né? Porque, primeiro, do ponto de vista econômico, é três vezes mais barato você reter e desenvolver quem já está na empresa do que você contratar uma pessoa de fora. E como a gente falou lá no início da sua pergunta, existe hoje essa guerra de talentos, né? Tem um livro de uma pessoa da Ben & Company, do Michael Mankins, que trabalhou numa consultoria onde eu trabalhei também, chama Tempo, Talento e Energia. Que ele fala que hoje o recurso mais escasso é o capital humano. Antigamente, as empresas se diferenciavam pelo capital financeiro, né? Então, as empresas grandes tinham a matriz BCG. Então, você tira os recursos do cash, call, investe nas stars. E tinha toda uma estratégia para você saber onde você vai investir os recursos financeiros. Hoje, a discussão é muito mais onde eu coloco essa pessoa. Em que posição eu coloco essa pessoa? É muito mais voltada para os recursos humanos. Porque, hoje em dia, cada vez mais ideias e capacidade de execução são o que criam valor. Quando a gente olha para as maiores empresas em market cap, Amazon, Google, Microsoft, Apple, todas essas são ideias, a própria CIT também, são ideias de capacidade de execução que vêm das pessoas, né? Então, as empresas sabem disso e por isso existe... Eu não gosto do termo guerra de talentos, que parece meio negativo, né? Mas... Até porque não precisa ser uma guerra, né? Tem bastante gente no mercado disponível, tem bastante vagas em aberto, só precisa fechar os dois, ajudar as pessoas a se desenvolverem. Não é que um ganha, outro perde. Dá para todo mundo ganhar nesse jogo. João, quando a gente estava produzindo esse roteiro, Primeiro, você comentou que em todo o mundo as empresas investem cerca de 400 bilhões de dólares por ano em treinamento. No Brasil, cerca de 7 bilhões de dólares é muito dinheiro, né? Mesmo assim, a gente vê constantemente, conversando com bastante gente, né? Que muitos colaboradores, eles não sentem que as empresas oferecem oportunidade de desenvolvimento, né? Na sua opinião, na sua visão, essas empresas... As empresas estão aplicando o recurso da forma errada, as empresas estão buscando a forma correta, os colaboradores não estão visualizando, depende de empresa para empresa. Esse é um grande investimento de 7 bilhões em treinamento. Então, não dá para generalizar, mas os dados estão aí, né? Então, cerca de 400 bilhões de dólares gastos por ano. Segundo o US Bureau of Economics e Forbes, tem alguma variação entre os números, mas é algo em torno de 400 bilhões de dólares. E o motivo número 1, pelo qual as pessoas deixam a empresa, ainda é que a pessoa sente que não tem oportunidade de se desenvolver. Então, se não é por falta de dinheiro, o modo como as empresas estão fazendo isso, que está errado, precisa mudar, né? Novamente, não dá para generalizar, mas eu acho que tem um exemplo... Eu converso muito com áreas de treinamento e desenvolvimento das empresas, e numa dessas conversas, teve uma conversa dessas que foi... Que eu acho que exemplifica bem esse cenário, né? Essa empresa, que eu não vou citar o nome, tinha comprado uma plataforma caríssima, é uma plataforma estrangeira, e tinha um monte de cursos online. E conversando com essa pessoa, ela falou, olha, apesar disso, as pessoas não estão fazendo os cursos, o engajamento está muito baixo, menos de 5%. Ou seja, uma empresa com mais de mil funcionários, menos de 5% estava fazendo os cursos. E fizeram uma pesquisa para entender, e surgiram diversos motivos. Falta de tempo, o conteúdo as pessoas já conheciam, não tinham interesse pelo conteúdo, uma série de motivos. Passou um tempo, pandemia, etc, e tal, voltei a falar com essa pessoa, e a pessoa falou, olha, agora a gente já resolveu esse problema, nosso engajamento está quase em 90%. Ela falou, nossa, me conta, porque é startup, a gente está sempre aprendendo, de repente vocês descobriram alguma coisa, eu não sei. O que a empresa fez foi, agora a gente obrigou as pessoas a fazerem o curso, e quem não tiver menos de X horas de vídeos assistido, não ganha bônus. Ou tinha uma meta, tinha uma viagem, uma coisa que as pessoas não podiam participar. Enfim, acho que isso mostra, na verdade o problema não foi resolvido, o problema foi agravado, porque o problema continua ali. E provavelmente muitas pessoas agora estão se sentindo obrigadas a assistir o curso. Tipo, nossa, estou... Então, acho que tem, dá para mudar muito, né? A ideia da Skill Hub, o Anticor Skill Hub, vai muito nessa linha de autonomia, da pessoa fazer o que ela, como, quando, onde, ela quer ser treinada, dela escolher esse tipo de treinamento. E muitas empresas também têm iniciativas desse tipo, né? Então, por isso que eu falei que não dá para generalizar, mas com certeza tem muito espaço de melhoria aí. Carla, a CIT lançou em outubro o e-book People Ready, no outubro do ano passado, né? Esse e-book People Ready tem dicas de desenvolvimento pessoal, né? E qualquer pessoa pode baixar o e-book lá do site de vocês, né? Qual foi o ponto de partida, a necessidade que vocês perceberam para criar essa ferramenta? Legal. Bom, acho que passa bastante pelo que a gente já falou aqui, né? Assim, a gente acredita demais que as empresas são feitas por pessoas, né? Que são as pessoas que vão promover, principalmente, né? As grandes transformações. Então, o lançamento desse e-book veio muito desse intuito, né? Da gente compartilhar isso que a gente acredita, né? Que através de atitudes, principalmente que estimulem, né? Uma jornada protagonista, que as empresas vão conseguir sua diferenciação, né? E em um ano de tantas incertezas, né? A gente vê que para aprender, crescer, se destacar, todo mundo está precisando ir além, né? Do que a gente já tinha de desafio. Então, sobre desenvolver o olhar compassivo, sobre fortalecer esse pertencimento coletivo, que a gente falou tanto aqui, sobre construir caminhos, né? Que levem autonomia e propósito, a gente já falou bastante também. Então, a gente tinha essa vontade, né? Eu quero terminar esse podcast com uma pergunta para que vocês ajudem os líderes aí de todo o país e das empresas filhas, porque a pergunta que não quer calar é como é que a gente mantém os nossos times engajados, motivados, ainda que todo mundo em home office? Como é que a gente promove a colaboração nesse ambiente de pandemia? Legal. Vou dar duas dicas que na Skill Hub funcionam muito bem. A primeira é, antes das reuniões que a gente tem de time, reuniões um pouco maiores de time de empresa, a gente sempre faz uma pergunta quebra-gelo. É uma pergunta que eu costumo dizer pessoal, mas nem tanto. Por exemplo, qual o seu prato preferido? Que cidade você gostaria de visitar? Uma cicatriz do seu corpo e como você conseguiu essa cicatriz? Uma curiosidade sobre você? E uma série de outras perguntas que para as pessoas se conhecerem um pouco melhor, né? Porque por causa da pandemia, por causa desse contato do cafezinho, do dia a dia, o contato mais próximo, esse tipo de conversa acabou sendo muito limitada, né? Então, a gente força isso com esses quebra-gelos, tem funcionado legal, todo mundo se diverte, você conhece muito, muito, muito sobre as pessoas, às vezes com perguntas simples. Desse tipo, você acaba conhecendo muito sobre as outras pessoas. E no caso da Skill Hub, isso é mais importante ainda, porque como a gente surgiu durante a pandemia, tem seis pessoas na Skill Hub, uma empresa de nove pessoas, que eu nunca encontrei pessoalmente. Então, isso é importante para a gente se conhecer melhor. E a segunda dica são jogos online, que a gente faz também, e aí com a empresa toda, sempre depois das reuniões, mas dá para ser, a empresa toda, no caso da Skill Hub, são nove, dez pessoas, mas dá para fazer entre times também. Um jogo que funcionou muito bem para a gente foi aquele Among Us, que funciona como se fosse um detetive, onde as pessoas têm que descobrir quem são os impostores, têm que conversar entre si, argumentar, e foi muito legal. Virou quase uma tradição já nossa, sempre depois das nossas reuniões gerais, a gente faz essa dinâmica, joga esse jogo, então tem sido bem legal. Seriam essas duas dicas aí que eu daria. Como se fosse um happy hour, hein? Um happy hour com Among Us. Exatamente. Um joguinho bem legal, tem outros jogos também, para quem não fizer com Among Us, dá para pesquisar, e tem uma série de dicas aí de jogos. Eu tenho falado que essa pergunta é de milhão, porque eu acho que quando a gente pensa na maioria das empresas, incluindo a gente, a gente, óbvio, já vinha exercitando aí esses novos modelos, né? Como o teletrabalho, mas em grande maioria, a gente passava, né? Por relações pré-existentes. Então, eu acho que está na nossa mesa de discussão, né? E a descoberta que a gente tem que fazer passa muito por aí, né? Como a gente vai navegar mais até do que a falta do ambiente físico em si, nessa questão das relações, né? Então, óbvio que agora, de curto prazo, passou muito por isso que o João falou, né? A gente criar os mecanismos, eu acho que de colaboração para as equipes, né? Então, assim, a gente tinha uma empresa de tecnologia, já navegava muito por isso, uma empresa global, também já navegava muito por isso. Então, a gente teve essa facilidade, mas, obviamente, a gente teve que intensificar tanto o uso, quanto começar a tirar aprendizados, né? Passa muito por isso que o João falou, novos mecanismos em termos de programas, de situações aí de engajamento, né? Então, assim, você tem uma empresa já de um tamanho que a gente quase não faz coisas corporativas, óbvio, a gente tem algumas especiais, né? Como agora a gente teve o festival, que a gente faz anualmente para celebrar a empresa toda, mas as unidades de negócio, elas têm muita autonomia, né? Para criar aí seus programas também, suas iniciativas. Então, a gente viu realmente a criatividade, né? Aflorando no sentido de criar esses mecanismos. Passou por happy hour virtual, passou por a gente usar novos formatos de brinde, de reconhecimento, né? Vale isso, vale aquilo. Carla, você tem aí um exemplo para a gente, por exemplo, de um brinde diferente ou de um reconhecimento que fez de uma forma diferente? Todo mundo está atrás das melhores práticas aqui agora. É isso que a gente está falando um pouco, né? Assim, então, agora passa pelos vales, né? Vale X, né? Então, ah, o happy hour, em vez de ser o happy hour presencial que vai estar ali as comidinhas ou o churrasco, cada um recebe um vale alimentação, vamos dizer assim, e compra suas coisas e isso vai acontecer ali no virtual, né? Então, coisas desse tipo mesmo, né? Os happy hours a gente viu acontecer muito, que esses momentos que o João falou para manter o que tinha no cafezinho, né? o que tinha o bate-papo ali com o colega do lado, né? Essa troca intra-áreas, né? Porque hoje a gente está muito nas reuniões, né? Às vezes essas outras conversas que agregam tanto aconteciam nos corredores. Mas eu acho que tem muito a se pensar. Obrigada, viu, Carla? Gente, muito obrigada por participarem desse primeiro podcast do ano. Obrigada, João, pelo aceito em participar, por todas as suas contribuições. Obrigado a vocês. Foi um prazer participar aqui. Obrigada, Carla, por contar as experiências da CIT, também o que vocês testaram, viveram esse ano. Obrigada, Vanessa. É um prazer. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigada por acompanharem mais este episódio do podcast NICAMP Ventures. Este ano, continuamos com essa iniciativa dos podcasts. Então, não percam o próximo episódio e os webinários do grupo NICAMP Ventures. Até breve. Até breve. Legenda Adriana Zanotto